Tablet de tela dupla Este é um dos novos tablets da Sony, o primeiro com tela dupla. Você pode usar as duas como se fosse uma só. Ou pode também acessar conteúdos diferentes em cada uma. Cada tela tem 5,5 polegadas. Fica bem mais fácil navegar pelos arquivos armazenados. Pesa apenas 372 gramas e tem duas câmeras. Permitindo ligações telefônicas com vídeo, via Wi-Fi ou 3G. Vamos voltar para a outra tela. A outra. Aquele antes. A câmera que me mostrou com a câmera. Vamos lá. Você pode escolher a câmera. Você pode escolher a câmera. Você pode escolher a câmera. Você pode ir na internet também.